Você acompanha agora o programa Cantos e Contos com Jesus com a apresentação das tias Cláudia e Divina. Oi amores, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Divina. Aqui é a tia Cláudia. E aqui é a tia Luciana. É com muita alegria que começamos mais um programa e estamos falando de um assunto muito especial. Estamos aprendendo sobre a importância da oração nas nossas vidas. Afinal, orar é entrar em sintonia com Deus, Jesus e os Espíritos Protetores. E vocês, sabiam que Jesus nos ensinou uma oração? É isso mesmo. Um dia, quando ele estava pregando aos discípulos, ensinando-os sobre a importância de sintonizar com Deus, disse que é preciso que a oração seja sincera, que seja o momento de reflexão em que o nosso pensamento esteja ligado ao Pai e que a mensagem que chegará até Deus será aquela que sair do fundo do nosso coração. Pois só dizer palavras sem estar sintonizado não adiantará. É preciso sintonia. Então, ensinou a todos o Pai Nosso, que é a linda oração, que encerramos todos os programas. É muito importante sabermos que não adiantará nada repetirmos palavras se não prestarmos atenção no que estamos falando. Porque o fio que liga nossa oração até Deus é o fio do pensamento. Outra coisa importante, gente, é que também não importa a cor da roupa que estamos, nossa posição, se é em pé, se sentado, se com as mãos para cima, com as mãos para baixo. Isso não importa. O que importa, como ensinou Jesus, é a nossa sintonia, é o nosso pensamento. E quanto maior a força do pensamento, maior a fé e maior é o poder da oração. Mas, amiguinhos, não adianta também fazermos oração e não mudarmos as nossas atitudes. Precisamos verificar se o templo do nosso coração está devidamente limpo e arejado para receber as bênçãos do Criador. Não adianta acabarmos de fazer o Pai Nosso e dar uma má resposta às pessoas, desobedecer os pais. É necessário que entendamos bem os mecanismos da oração. Pedir, saber pedir e, acima de tudo, merecer. Lembre-se sempre da recomendação. Ajuda-te que o céu te ajudará. A condição é que nos ajudemos primeiro, fazendo a nossa parte, para depois merecer a ajuda do alto. Uma oração muito bonita, que fala sobre as atitudes que devemos ter e sobre o que Jesus espera de nós, é a oração de São Francisco de Assis, que será cantada pela Tia Cristina. Senhor, faz em mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, faz em mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, faz em que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, E é morrendo o que se vive, para a vida eterna. Essa música, meus amores, é muito linda e inspirada na vida de São Francisco de Assis, que deixou belíssimos exemplos de amor. Agora, voltando a falar sobre a prece, quero saber se vocês já brincaram de bolinha de sabão, daquela brincadeira que você sopra e sai aquela linda bolha de sabão, que vai subindo, subindo. Vamos imaginar que tudo o que queremos falar com Deus, nós colocamos dentro da bolinha de sabão, quando sopramos. E se o pensamento estiver em Deus, a bolinha vai subindo bem alto. Mas se o pensamento estiver em outro lugar, a bolinha de sabão vai sair, cair no chão e estourar. Assim é a prece, sem fé. A prece em que só repetimos palavras. Então, se quisermos que nossas palavras cheguem até Deus, é preciso que o nosso pensamento esteja ligado no que estamos falando. E lembrar sempre que é preciso tirarmos um tempinho, todos os dias, para nos sintonizarmos com Deus. É como se a gente estivesse trabalhando, né, Tia Cláudia? Por que você deixa de trabalhar? Eu falo sempre isso para os meus filhos. A gente não deixa de trabalhar, a gente precisa do trabalho físico. E é assim com a prece também. É como se a gente precisasse, é como não, a gente necessita desse momento. Exatamente, é o alimento da alma, né? A gente não deixa de cuidar da higiene do corpo, de cuidar da alimentação. Então, a gente não pode esquecer também desse momento da oração. Porque é o alimento da alma, é a hora da gente reenergizar. E como vocês já sabem que é importantíssimo a gente agradecer em toda oração, teremos hoje uma atividade para vocês fazerem em casa. Nós queremos que vocês façam um desenho ilustrando tudo aquilo que vocês gostariam de agradecer a Deus por terem aqui na Terra. Os seus pais, casa, o alimento, algum animal de estimação, algum amigo especial, aula de evangelização. A gente quer que vocês reflitam sobre tudo aquilo que vocês podem agradecer a Deus e coloquem isso no papel. Façam um desenho bem caprichado e depois não se esqueçam de mandar para nós, tá? Vocês podem enviar o desenho para o e-mail jesus.radiofraternidade.com.br E não se esqueçam, amiguinhos, é através da prece que a espiritualidade maior vem em nosso auxílio. Portanto, devemos reconhecer que a prece é de muito valor para as nossas vidas. Ela nos conforta nas tristezas, aliviando nossas dores e nos traz esclarecimentos nos momentos de dúvidas, auxiliando em nossas necessidades. E hoje, nós vamos encerrar o programa com a oração do Pai Nosso um pouquinho diferente, pois hoje ela será cantada pela tia Cristina. Vejam só que bela canção! Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e já estamos esperando vocês para o nosso próximo encontro, tá? Beijos! Fiquem com Jesus, não esqueçam de mandar os recadinhos de vocês, as orações, os desenhos, para o nosso e-mail agora. Tia Cláudia está tomando conta direitinho dele, né? Jesus.radiofraternidade.com.br Tenham todos uma excelente semana. Um beijo no coração da Tia Divina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu, assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, ó Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Você acompanhou o programa Cantos e Contos com Jesus, com a apresentação das tias Cláudia e Divina.